Ué, eu acho assim, vou ler o que diz o requerimento dele aqui, ó. Requerimento 276-2010. Requer do prefeito municipal informações sobre a previsão de pagamento de bolsa auxílio aos médicos residentes no hospital. Eu não sabia que tem médico que reside no hospital. Ué, mas médico que reside no hospital? Matheus Maurício, olha aí. Meu Deus do céu, cara. Ué, então ele explica melhor isso, quando fala dele. Ué, pode vir. Ai, que burro, dá zero pra ele.